Comparado, com muita caldura Aê o clube 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 O que é isso? se sabe o melhoria da peça o melhoria da거나 do inôtremo, não vou pegar mais outra forma dessa o cachorro-se, louca, o cachorro-se, ela se trazendo para a torta do 교jão como a Elizambia ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta O que é o que é que é a... Que é minha vida... Super Pass, com tudo as gloriais, que é o que é que é? Praxime de dia, amor, que é o que é que é? Super Pass, generator de fogo de jase, A gente vai com o esplendimento, A gente vai com o que é que é? Não se sente aici, com o líder da qualidade, Dei virou, com o líder da qualidade, Eu não falo, me dures, meu dia, eu vim sempre, me dan de cap-ho, do que eu não vou deslizar de moto, me dan eu, muito ar, eu vou sair pra dentro, mas isanto, eu peguei at New York, eu tenho o tom de chifre, eu vou atribuir com a esforça, eu vou embora, eu vou parar de cap-ho, eu vou ler você, eu vou ler. Seu te jove de 5, depois dați. Eu vou bater 10 ouro, eu não sei, tem que se batendo, mas não se lembre, mas não tem que seatenere mais, demais! Putere minha praz, depois de o puerne. O que eu disse que está lá com o afacere Pum! Depina 6, eu estou com o cheio a fabrica Vreau să me puțin frica Pum! 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 Pum!